Olá Voters, Bruno Araújo, embaixador da Voters Motors. Fazer um vídeozinho aqui para vocês que vocês já pediram várias vezes, que é um vídeo pilotando com garupa. Minha esposa está aqui na garupa da moto hoje, e eu estou indo levá-la no trabalho dela. Fica cerca de... Quantos quilômetros eu moro daqui para o seu trabalho? 11? 11 quilômetros daqui de casa. Então eu vou fazer o trecho indo, voltando, e depois eu vou lá buscá-la. Então fica ligado aí, vamos acompanhar, vocês vão ver que tem os desafios normais de um trajeto urbano. Eu estou com 100 quilos. Você está pesando quanto, amor? Quanto? 48 quilos. É isso aí, meu amigo, é o dobro do peso da mulher. Bota a mão aqui, amor, para ver que a galera está te vendo. Olha, está vendo? Ela está aí. A garupa. Trânsitozinho normal, dia a dia. Vou respeitar aqui. Não tem problema, né? Eu estou usando aquela configuração de calibragem dos pneus que permite que eu ande com garupa e, consequência, me dá uma autonomia maior. Vamos ver aqui se a galera deixa a gente passar, né? Segura. Vamos embora. Eu vou dar uma cortadazinha aqui, ó. Essa rua aqui, raramente a galera vira aqui à esquerda. Segue o fluxo. Puxo aqui para a faixa da direita. Faixa central, né? Subindo aqui o viaduto, ó. Desenvolvendo. 37, 38. Vamos embora. Estou na chave de potência número 2. A aceleração total aqui, que é uma subida, né? Subida do viaduto aqui. Pronto. Subiu tudo. E aí, agora a moto já começou a ganhar velocidade. E esse é o momento que você alivia o acelerador. Entendeu? Para você conseguir ter uma economia. Sempre atento, galera. Lembrando da dica do Moab, né? Sempre atento. E aí, vamos. E aí, vamos. Segue o fluxo, segue o fluxo, não, nada não. Segue o fluxo, segue o fluxo, segue o fluxo. E aí, o carro aí, quanto custa um carro desse? Um Volvo desse? De um sinal para o outro, a gente está junto. A não ser que ele consiga passar um sinal lá na frente no amarelo. E não vai, olha lá, fechou o sinal, a gente vai encostar lá no mesmo sinal que ele. E aí. Encostamos aqui no sinal. Olha o Volvo ali. É isso, galera. Vamos embora. Ali na frente tem mais um viaduto. Nós vamos subir. Com certeza nós estamos aqui com mais de 150 quilos em cima da moto. Por quê? Porque a minha mochila está nas costas da minha esposa. Essa minha mochila não tem menos de 10 quilos aqui não, viu? Ela é pesada. Ela está com todo o equipamento de trabalho que eu uso, né? Então fica bem pesado. A esposa reclama quando tem que carregar a mochila. Começamos a subir a 50 km por hora. Terminamos a 44 km por hora. Aqui, bastante atenção. Descida. Mantendo aqui na faixa da direita. Atenção, cuidado. Usando aqui porque a galera tem o costume de pegar e entrar aqui na frente, sabe? Já estamos chegando aqui no trabalho da minha esposa. Praticamente a reta final aqui. Nós entraremos a direita aqui agora. Ó, tem um pouquinho de paciência que dá pra gente entrar tranquilamente. Uma parada de ônibus aí na frente, né? Eu esqueci de marcar. Eu deveria ter marcado, né? Mostrar aqui pra vocês, ó. A quilometragem que estava antes de sair de casa. Não pensei nisso. Mas eu vou jogar o mapa aqui pra vocês verem a distância. Lá de casa até aqui o trabalho dela. Esse sinal aqui pra entrar a direita abriu, viu gente? Por isso que a gente avançou, viu? E aqui a gente praticamente tá no trabalho dela já. Daqui pra o trabalho dela não dá cinco minutos não. É muito rápido. Então, entenda que não tem necessidade de você se agoniar pra fazer o trajeto logo. Entendeu? Você consegue fazer o trajeto tranquilamente. Os carros lhe respeitam. Você ocupando uma faixa. Como se fosse de um carro qualquer. Entendi. A esposa tava falando que aqui de manhã sempre tem blitz. De um lado e do outro. É importante ter blitz, né? A gente sabe que o trabalho dos policiais é esse. Então, a gente respeita o trabalho deles aí. Quem tá andando com tudo certo. Não tem nada a temer, né? As regras básicas aqui de rotatória. Quem tá na rotatória tem preferência, né, pessoal? Compartilha aí comigo como que funcionam as regras básicas aí de rotatória na sua cidade. Cada cidade tem uma particularidade, né? Tem cidade que respeita as regras que são conhecidas a nível mundial. Tem cidade que não respeita. Vira uma questão de cultura, né? Aqui, essa é a rotatória que a gente acabou de passar. É a única rotatória aqui em Recife que eu conheço. Que o pessoal respeita. Que tem que parar antes de entrar na rotatória. Geralmente o pessoal não respeita. O pessoal do jeito que vem, embalado, entra. A não ser que venha um caminhão, uma carreta ali, né, meu amigo? Aí o cara para. Ele não é doido de não parar, né? Então compartilha com a gente aí como que funcionam as regras de rotatória aí na sua cidade. Beleza? E aí, a gente entra por onde? Pelo lugar de sempre? Uma coisa que eu estou percebendo também, pessoal, é que a saída da moto, ao invés de fazer uma aceleração total do acelerador, eu tenho colocado a potência que eu preciso para fazer uma saída, né? Para ter uma saída suave. Então, eu acredito fortemente que isso aí influencia muito na autonomia da sua scooter elétrica, da sua EV1. Então, controla o seu punho, sua mão, na saída, principalmente nas saídas de sinais. Se você acelerar tudo de uma vez só, meu amigo, pode ter certeza que não é só moto elétrica, não. Qualquer moto que você acelere tudo de uma vez só, na saída de sinal, ela vai consumir mais do que o normal. Ela vai ter uma autonomia bem reduzida. Então, faça essa experiência aí, compartilha com a gente depois como que foi aí a mudança de pilotagem nesse sentido. De você ter uma consciência de ter uma saída mais suave, né? Para quem já tem a EV1, sabe que se você acelera tudo de uma vez só, a moto não vai empinar, mas você sente que ela dá uma leve levantada na roda dianteira, né? Porque o motorinho jogou a força ali, então, como qualquer moto, quando o motor joga a força, a roda dianteira tende a descolar do chão. Não é o caso da EV1, mas você sente que a suspensão trabalha porque ela dá uma levantadazinha. Isso porque você acelerou tudo na hora de sair do sinal. Se você fizer uma aceleração consciente, suave, duas coisas você pode ter certeza. Você não vai ter um gasto desnecessário de energia, né? Consequentemente, você vai ter mais autonomia porque você não está usando tanta energia, tanta potência na saída. E a pilotagem vai ser uma coisa mais agradável, né? Menos estressante. Acabei de fazer esse teste aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas... É... Tem toda uma diferença. Agora eu vou sair de maneira suave. Ó. É um controle. Controle que você que já tem EV1, você vai adquirindo ao longo do tempo, né? Sentindo a moto. Aí você vai percebendo que não tem necessidade de sair. É... Full throttle, né? Aceleração total. E chegamos aqui no trabalho da minha esposa. Vamos te pedir dela. Beleza? Daqui a pouco eu volto pra gente continuar o vídeo. Tô indo pra loja depois disso aqui. Tô indo pra loja depois.